Por que você não arranja um emprego? Um namorado. Ah, então se eu arrumasse um namorado, eu me tornaria uma garota direita. Não é isso que eu quis dizer. Muito progressista da sua parte, vovô. Para a senhorita Alicia de Bragança e Lima, deixo todas as minhas posses e patrimônio. Acredito que Alicia ainda não possui a responsabilidade total para receber sua herança. A maturidade de Alicia ficará comprovada quando ela mantiver um relacionamento amoroso culminando em um casamento. Sabe o que eu acho que vai ser bom você trabalhar aqui? Trabalho para mais de um ano. Depois a gente casa, mas de mentirinha. Eu quero participar. Do quê? Casar comigo? Vai ser uma bosta morar perto da bundinha do Max. Anota aí que eu vou apertar sua bunda também. O quê? O quê? Não gosta? Não. Não? Dá a mãozinha. Você vai ter que fingir muito bem que você está perdidamente apaixonado por mim, tá? Que horas a gente sai amanhã? Não, eu vou de ônibus. Eu amo andar de ônibus. Eu não vou oferecer de novo. Você pode me oferecer uma carona? Desculpa, eu não escutei. O amor, ele acontece do jeito que tem que acontecer, né? E essa cara daí eu conheço. E é de apaixonada. Não é só porque ele tem esse jeitinho todo perfeito de ser, porque a gente nota, né? Não tem como também não reparar isso, mas não é só por causa disso que eu estou gostando dele. Não é isso. Não é porque ele é gentil e fofo o tempo todo, nem gostoso. Eu acho que a gente conseguiu enganar todo mundo direitinho. Estou aqui com você. Vai dar tudo certo. Eu não teria conseguido sem você. Eu nunca ia fazer isso com você. Eu nunca vou te machucar desse jeito. É óbvio que está rolando um sentimento das duas partes. Eu me apaixonei por você, Alice. Eu sei que você também se apaixonou por mim. Você é só um cara que eu usei para recuperar a minha herança. Mas quando eu estou com você, eu não tenho vontade de ir embora. Eu não tenho vontade de chorar quando eu escuto um trovão. Eu também te amo. Eu também te amo.